Olá meu pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim, tá? Hoje eu vou aqui louvar mais um hino, louvar a Deus, tá bom? Pra vocês aí assistirem. Aonde guiais meu Senhor, eu seguirei o Seu amor, que Sua mão me conduz, Tome ferida sobre a cruz, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, é de medo em tudo, meu Jesus. Ache o prazer em te seguir, desde os vitórios me faz sentir, Você é a minha, eu querer, tudo me traz de obedecer, Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, é de medo em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, quem me encheu do Seu amor. Sigo sem medo, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, é de medo em tudo, meu Jesus. Para seu reino, me conduz, pelo jardim, pela cruz, lá ficou morro, velho eu, Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, é de medo em tudo, meu Jesus. Existe só um jardineiro que chora, Alguém caindo seu jardineiro que chora, Aquele que tanto selou com carinho, Agora lhe causa as lágrimas de dor, Durante tanto tempo fosse tão bela, Possui o pé comigo, mas com amor, Porque deixaste que o vento do mundo Tirasse você do jardim do centro, Aquele que foi seu fiel jardineiro, Teus olhos parecem que os vejo chorar, Ao ver a sua flor caída e morta, Na lama sem força o Brasil levanta, O bom jardineiro curte boa terra, Plantou com amor o jardim florir, Os crentes são as plantações do Senhor, Por Cristo na cruz do Calvário surgir, O bom jardineiro é o Senhor Jesus, O crente desviado é a flor que vai, O vento do mundo é o que não presta, Aquele que foi seu fiel jardineiro, Seus olhos parecem que os vejo chorar, Ao ver a sua flor caída e morta, Na lama sem força o Brasil levanta, Amado irmão que me ouve agora, Ainda teme pra você voltar, Porque o profeta Isaías falou, Buscai a Deus enquanto se pode achar, A tua cadeira ainda lhe espera, Retorne para ocupar o teu lugar, Você é a flor que até hoje causou, Tristezas em Cristo fazendo chorar, Um bom jardineiro espera a raída, A flor que caiu novamente e brotar, Porque ele mesmo falou que um dia, Para o céu querido jardim vai levar, Para o céu querido jardim vai levar, Para o céu querido jardim vai levar. Mais um vídeo aí, tá? Pra vocês assistirem, ouvirem aí, se puderem dar um likezinho, Vai me ajudando aí com o like, tá? Compartilhando com alguém, Seus amigas, tá bom? E até outro vídeo, até o próximo. Tchau, tchau.